Tu vem roubar o que aqui, rapaz? Calma, calma. Eu só achei... Não, tu achou errado. Pode achar errado, Cleiton. Chama a polícia. Não, não, não. Por favor, a polícia não. Eu explico, tá? Eu espero que a explicação seja boa, hein, Curu. Ah, eu só achei que aqui era o endereço do meu filho. É que filho, rapaz. Que filho? Meu filho? André. André. Meu filho. Ô, Pri, bora pro Giga. Pro Giga? Nem amarrado. Vixe. Mãe, eu não sabia que você gostava tanto assim de quebra-cabeça, viu? Eu odeio assim, odeio. Tô fazendo isso aqui pra ver se eu... Se eu esqueço junto. E tá conseguindo? Ai, Duca, não. Eu penso nele de dois em dois segundos. Não, Priscila. Tô perguntando se você tá conseguindo montar o quebra-cabeça. Não, claro que não. Eu odeio. Eu, mãe, me planto de pé assim igual. Ai, chatice. Ah, eu... Consigo te entender, viu, cabrita? Você tá grudado assim na sua mente? Feito carrapato? Tá. Por que você não se entrega logo pra ele de uma vez? É? Que isso? Que a senhamento é esse, Marcinha. É eu, hein? Uma vez tem como se envolver com um sujeito sem classe como o João, tá? E ainda mais ele mora num ônibus velho, num trailer. Ai, Priscila. Então boa sorte. Tomara que você consiga esquecê-lo. Porque você tá insuportável por causa do João, garota. Não, não. Mas não me fale esse nome. Olha, eu não quero ninguém repetindo esse nome aqui nessa casa, hein? Ninguém. Oi, Marcinha. Tudo bem? Oi, Priscila. Ai, Priscila, você viu a casinha mais pequena que o João de Barça fez aqui no quintal? Você viu? Ai, Raquel, pelo amor de Deus. Mano, repete esse nome. Repete, Raquel. O que que foi? Você tem raiva de passarinho? Não, Raquel, não é do passarinho, não é do... Não, não vou dar uma volta. Vou dar uma volta, vou dar umas parecidas. É por isso que eu preciso de arco. Vai, vai, gente. Eu nunca vi uma fobia dessa de passarinho. Fobia estranha. Bem, vou me arrumar que eu tenho reunião de professor. Agora ela arrumou de escolha. Pelo amor de Deus, meu senhor, desculpa aí. Não, não. Que desculpa o quê? A gente não merece ser desculpado, viu, Cleiton? Olha só, por favor, por gentileza. Dá-lhe um cachorro aqui na minha cabeça, vai. Pode dar. Isso, gente. Eu é que tenho de pedir desculpa. Fui chegando assim de repente. É bom te ver, pai. Mas como... como é que pode... como é que te deixaram sair de lá? É, André... Ah, não. Pode falar, pai. Fica tranquilo. O João e o Cleita são os meus melhores amigos. Eles sabem de tudo. Senhora. Ah, eu tentei te avisar. Falei com a sua vizinha, mas ela disse que você tinha mudado. André, eu fiz o tal exame criminológico. Falei com a psicóloga, com o assistente social. Ah, não. Não vai me dizer que o juiz deferiu a minha liberdade condicional, André. Deus é pai, pai. Isso, gente. Parabéns, senhor Gabriel. A gente sabe que o senhor merece. Não, não. Seu não. Gabriel, tá? Deixa eu te falar. Essa é a melhor notícia do mundo, pai. Eu não sei nem o que fazer. Eu tô perdido. Já sei. Vou te levar pra conhecer meu colégio, múltipla escolha. Tá bom. Ah, o casarão. E o centro de dor também. E o Giga, pô. E o Giga, e o Giga. Ó, Gabriel. Lá no Giga, o senhor não paga nada. Viu? Tudo por minha conta. Nossa, que bom, hein? Você arranjou uns amigos muito legais, meu filho. Ah, é, pai. Eles são amigos de primeira. Ainda. Ainda não tô acreditando que você tá aqui. Mas pode acreditar, meu filho. Agora a gente não vai se separar nunca mais. Eu não vou querer ver sobrar nenhum feijãozinho no seu prato. Viu, seu Goiaba? Pode deixar, vó. Vai ser um prazer. Do jeito que tá gostoso, não vai sobrar nada mesmo. Verdade. E assim que terminar o almoço, depois de comer tudinho, o senhor vai fazer os seus deveres de casa, está bem? Eu já fiz tudinho. Hum, que rapaz responsável. É. Bom, então, a gente podia sair, né, pra dar um rolé. Vocês não vivem dizendo primeiro a obrigação e depois a diversão? É, a gente diz isso, sim. Então, eu já fiz tudo o que tinha que fazer. Só tá faltando a diversão. Bom, hoje é dia de eu jogar xadrez na praça. Você pode vir comigo. É, e eu tenho reunião de professores, mas que tal me esperar na biblioteca da escola, hum? Hã? Como é que é? Você vem comigo ou prefere ir com a Dionísia? Ah, dúvida cruel. Estar xadrez na praça ou esperar a vovó no colégio? Tanto faz, velho. O que que é em Goiaba? É, avô. Queria fazer outra coisa, né? Mas fazer o quê? Fala. Hum, eu queria... Eu queria passar o dia no clube igual os meus amigos da escola. Hum, no clube? É, avô, eu queria tanto... Pô, vou, 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 vou... Tá bom, Goiaba. Meu xadrez vai ficar pra outro dia. Oba! Bom, e eu posso encontrar com vocês no clube depois da reunião. Bênhão vai ficar pra outro dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí